Zenete Cristiano e Abrama copiou a dupla Max e Luan? Saiba a verdade, roda a vinheta aí. Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe. Alô, tem um bonito, bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu, sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil, é o canal que mais cresce no Brasil também, tá? Vai respeitando. Bom, já vai se inscrevendo no canal, vamos bater aí 320 mil inscritos, já estamos com 306 mil inscritos. Vocês estão surpreendendo a gente, você sabe que é vídeo diário, ontem saiu a composição do Lan Santana, confere lá. Já deixa o dedo no like, vamos bater 3 mil likes. Bom, galera, semana passada, Zenete Cristiano e a cerveja Brama, que é da Ambev, eles lançaram a cerveja duplo malte. Inclusive, a gente tem que agradecer aqui a Ambev e a Brama, eles convidaram a gente para ir ao evento, porém a gente não conseguiu ir, infelizmente, mas uma próxima a gente vai sem dúvidas. E nesse lançamento, turma, a Ambev também lançou um novo projeto, uma nova label, como que falam aí no mercado sertanejo, que é o Esqueminha, que seria um festival aí da Ambev, que quem iria encabeçar este projeto, a princípio, é a dupla Zenete Cristiano. E já tem a primeira data do Esqueminha, que vai ser em Campinas. Inclusive eu vou, rapaz, eu vou comprar o ingresso depois de gravar esse vídeo aqui. Para vocês entenderem toda a polêmica, eu preciso ler esse trecho aqui do lançamento deste projeto Esqueminha. A dupla sertaneja será embaixadora da nova cerveja da Brama e anunciou nesta sexta-feira, dia 14 do 2, um novo projeto musical, a Balada Esqueminha, a festa em que os cantores se apresentarão com outros artistas e rodará o país. Shows já estão confirmados em oito cidades. A apresentação será mais intimista e receberá convidados especiais, incluindo uma atração surpresa, que será revelada apenas na hora do espetáculo. Abre aspas. Trouxemos um conceito novo de evento. Com mais proximidade, estamos acostumados, quando se fala em sertanejo, a grandes eventos e arenas gigantes. Com o Esqueminha propomos um contato maior com os artistas. Adianta o Red Nacional de Eventos da Brama. Bom, o Esqueminha será mais ou menos como funciona o boteco, que é a label aí do Gustavo Lima, Garota VIP, do Safadão, entre outros. Porém, o do Zenete e Cristiano parece que vai ser uma experiência, não vai ser como se fosse um show, um evento, assim, como um boteco. Com este anúncio, começou a gerar uma polêmica. Saiu em alguns lugares por aí que a dupla Zenete e Cristiano roubou este nome da dupla Max e Luan. Porém, galera, antes de a gente publicar alguma coisa, a gente precisa escutar os dois lados, ainda mais quando você vai fazer uma acusação de roubo. Já aconteceu com a gente aqui no canal, em relação a isso, no começo do canal, onde a gente precisava escutar os dois lados e a gente não escutou os dois lados. Isso foi um aprendizado muito grande e a gente cresceu com isso. E com isso, turma, a dupla Max e Luan, eles postaram uma imagem, inclusive foi no perfil do Luan, segundo a voz aí da dupla, ele postou esta foto aqui. Estilo artista gringo do Esqueminha que só cresce a cada dia, a cada evento. A vocês, muito obrigado sempre. Tamo junto sempre, meu povo. O que é seu, ninguém vai tomar. Amém. Eu fui atrás do Luan, do Max e Luan, pra ver se eles tinham alguma coisa relacionada ao evento do Zenete e Cristiano. Porque no evento eles falam que tem uma atração surpresa. Aí eu perguntei se seriam eles. Ele falou, pior que não, essa label é nossa. Aí ele me mandou este vídeo aqui. Esse é o Esqueminha do Max e Luan. Esse é o Esqueminha do Max e Luan. Esse é o Esqueminha do 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 Esqueminha. Aí eu falei pra ele, vocês poderiam registrar a label, né? É o nome Esqueminha. Aí ele falou, não tem como registrar, porque é um nome. Igual tentar patentear o nome ar-condicionado, entende? Aí ele continuou, só que esse formato de evento, a gente faz ele há mais de oito meses. Essa ideia da label, inclusive, é minha. Eu que passei dias pensando num nome legal, que não existia no mercado. Inclusive, é o nome do meu álbum de 2019. E aí, turma? Esse é o lado do Max e Luan. Aqui a gente não fica do lado de ninguém. A gente quer passar a informação sincera e verdadeira pra vocês. Então, eu fui atrás da galera do Zenete Cristiano pra ver o que eles estavam pensando sobre isso. E aí eu fui atrás do pessoal do Zenete Cristiano e eu recebi um esclarecimento sobre o que aconteceu sobre essa polêmica do Esqueminha que sai em muitos lugares. Antes de anunciar o projeto, o jurídico e marketing da Ambev fez uma varredura para consultar o nome e nada constou. Portanto, não houve má fé de ninguém e muito menos cópia ou impropriação indevida. Isso que precisa ficar claro. E aí, o nome Esqueminha foi registrado no dia 3 do 12 de 2019, como eu tenho alguns contratos aqui que eu vou colocar pra você. Inclusive, essa parte você pode tirar no site do INPE, onde você registra nome, marca, patente, festival, etc. Aqui tem o nome do contrato, publicação de pedido de registro para oposição, exame formal concluído. O titular é a Diverte, Diverte, pra quem não sabe, é da Ambev. E a Ambev é onde que faz as cervejas, é Brahma, Skol e etc. E aí, aqui tá a data da solicitação no Esqueminha, dia 3 do 12 de 2019. Apresentação de espetáculos, variedades, assessoria, etc. Aqui tem o logo, aqui, Esqueminha. Então, assim, no dia 3 do 12 de 2019, a Brahma, a Ambev, a Diverte, fala o Brahma pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Foi no INPE e registrou este nome. O Zeneto Cristiano não tava sabendo de nada em relação a isso. E aí, eles foram, depois de registrar, eles foram atrás das pessoas que iriam cabeçar o projeto, que, no caso, escolheram o Zeneto Cristiano. E aí, chegou lá um contrato do Zeneto Cristiano. Pensa comigo, aí o Zeneto Cristiano, na hora de assinar o contrato, ó, vocês vão participar, vocês vão lançar a dupla malte, vocês vão participar do festival Esqueminha. Aí o Zeneto Cristiano vai falar, pô, Esqueminha já é de uma dupla aí, que já tá no mercado sertanejo e tudo mais. Não é assim que funciona, né, turma? Poderia tanto ser Zeneto Cristiano, como poderia ser, sei lá, Gustavo Lima, pra encabeçar o projeto Esqueminha. Não, Gustavo, porque ele tem um boteco. Mas outro cantor aí, Israel Movais, por exemplo. Não tem como o Zeneto Cristiano falar pra eles alterarem o nome, depois de fizeram o contrato e tudo mais. Então, não houve má-fé do Zeneto Cristiano. Sim, é chato acontecer essa situação de alguém tá usando o nome pra fazer show e tudo mais e vem uma marca gigantesca como a Ambev e registra o nome. Ah, é chato. Na minha visão, o Max Luan deveria registrar o nome Esqueminha. E no final das contas, a gente não tem que colocar a culpa em Zeneto Cristiano. Se você quiser ficar chateado, ficar bravo, você tem que ficar com a Diverte que registrou o nome. Inclusive, falando em registro, se você não sabe, o Gustavo Lima, ele registrou a palavra Embaixador, registrou a palavra A e BB, registrou um bebê, registrou. Então, assim, só a letra B e B. Então, assim, o que o Luan falou, ah, não tem como registrar a palavra ar-condicionado, mas você tá registrando um festival. Você não tá registrando a palavra ar-condicionado, entendeu? Então, são essas coisas aí que o Max Luan deveria se atentar antes de sair aí, né, com este projeto. Então, é isso, galera. Espero que fique claro pra vocês aí. Espero que o Max Luan não fique chateado comigo aqui, porque a gente não puxa pro lado de ninguém. A gente passa os dois lados da informação. Não adianta não dar só um lado ficar como certo da situação, igual saiu por aí, e o outro lado não ouvir o outro lado. Então, a gente ouviu os dois lados. Você que tá assistindo, já deixa o dedo no like, comenta aí o que você achou. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho e... Uh! Aperta no botãozinho vermelho e... Aperta no botãozinho vermelho e... Obrigado.